Que livro, hein, gente? Mais de 6 milhões de livros da série Vendidos, né? Impresso. Os Reformadores Estrondosos, Os Generais de Deus. Eu vou apresentar para você que é meu aluno, você que é inscrito no nosso canal, eu apresento sempre assim, livros expansivos, que você precisa ser professor, estudar para dar aula, sabe? E livros detalhados. Eu acabei de apresentar para vocês o livro trabalhando mais o Coliseu de Roma e os Mártires dos Cristãos, a Perseguição daquela época e os Imperadores. E focado nisso para vocês ampliarem mais o assunto. Agora eu vou te apresentar um, faz parte de uma série de livros, que fala sobre cinco homens. Só que ele é um livro, e a série vendeu mais de 6 milhões de livros da série foram já vendidos. Porque ele trata a biografia, só que dá mais detalhes na biografia de cada um desses homens, dentro da história da Reforma Protestante. Bom, que livro é esse? Bom, então para você que é meu aluno, para você que estuda comigo, para você que é inscrito no nosso canal, para você que está estudando teologia comigo, que livro é esse, professor Leniberto? É esse aqui. Os Generais Vitoriosos. Os seus poderosos segredos revelados aonde? Neste livro aqui, os Generais de texto. Está aqui. Este livro aqui. É esse livro aqui, da Belo Publicações. Eu queria muito que estivesse aqui, Jerônimo, nessa biografia, nesse livro aqui. Queria muito. Quer ver eles por dentro? Então, vem comigo aqui agora. Olha aqui. Que livro, hein, gente? Mais de 6 milhões de livros da série vendidos, né? Os Reformadores Estrondosos, os Generais de Deus. Hobbitos, Riadão. Então, aqui, ó. Kinox, Wilcliffe, Lutero aqui no meio. E Fox e John Rose. Vamos... Biografia... Ó, é um livrinho tão fino. Generais de Deus. Estes aqui são os Generais Estrondosos. Estes aqui são os Generais Vitoriosos. Seus poderosos segredos revelados. Então, vamos tratar aqui vocês. Tá bom? Vamos conhecer aqui por dentro. Broxura? Simples. Tem... Muito bom de manusear. Gostoso de ler. Primeira página aqui. Os Reformadores Estrondosos. Os Generais de Deus. Folha de Separação aqui. Ficha Catalográfica. Primeira edição em março de 2016. Dedicatória. Agradecimento. Então... Os homens já... Estes homens aqui são sensacionais. John Wycliffe, tradutor da Bíblia. John Rose, o pai da Reforma. Martinho Lutero, o machado de guerra da Reforma. John Calvino, o apóstolo... É... O apóstolo do ensino. John Kinox, aquele que empenha a espada. E George Fox, o libertador do espírito. Muito bom, né? Sobre o autor. Que... Na realidade são seis personagens. Introdução. Ó... Já começa com o Icliffe, gente. É... Começa com o Icliffe. Lembro... Para você que... É... Que eu apresentei os heróis da fé. Deixa eu mostrar aqui. Heróis da fé. Aí vocês vão... Quem está vendo agora... Vai separar desse livro? Não... Não... Esse aqui começou por... Salva Narola. John Wycliffe? É... Começou por Salva Narola, ó. O livro dos heróis da fé. Começou por Salva Narola. Depois... Quem aqui não colocou? Martinho Lutero. É... Icliffe. Veio depois. Queria o tanto que esse livro tivesse... Salva Narola. Biografia mais completa. Ó... Tradutor da Bíblia. Anos iniciais. Olha que bacana, gente. Tempos tágicos. Os mais brilhantes de Oxford. Aqui o Icliffe escrevendo o arquivo... Imagem de... Nortel. Icliffe. Abrindo os olhos para... A corrupção. Icliffe. É... Se posiciona contra o governo papal. Muito bom. Icliffe. A verdade dói. Trata bem aqui a biografia dele. A história de Icliffe. Muito bacana. Terra tremeu. A morte de Icliffe. A morte de Icliffe. Espero. Não é brincadeira não, gente. Prontos. Icliffe. Ó... Olha... Olha só. Tá página... 14 até a página 50. Tá lá na biografia. E o Icliffe. Então por isso que eu falo pra você. Vai estudar sobre Icliffe e isso é livraço. Desculpa. Trudor John Rousse. Pai da... Da reforma, ó. A cidade de Rousse. Lugar do nascimento, né? Quando Deus resolve abençoar... Lá de Alousse. Pela Belém. Então, um livro... Muito bom. Um papo aqui e um papo ali. Esses homens mexeram com a estrutura. É um livro bem separado. Gosto dele. Da separação das divisões. Bem dividido. Aí Bartinho Lutero. Então, você vê? Você vê que é um livro... Ó, ó. Ó. Machado... De guerra da reforma. Esse... Martinho Lutero é... Eu preciso levantar esse homem aqui. Será que macho demais? Machado da reforma. Olha só. Então, é um livro que vale a pena, tá, gente? Pra quem quer... Aí já vem a Calvínio aqui. Que é o Apóstolo do Ensino. Calvínio. 1.509 a 1.564. Apóstolo do Ensino. Tá? Você vê aqui. É toda a história. Ó. Muito bem... Perfeito. Parabéns, editora. Vou comprar toda a coleção. Não tenho os demais, porque eu não tinha conhecimento que o produto era tão bom. George Fox. É a história. Então, ó, 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 ó. Então, traz uma biografia que dá pra... Pra qualquer professor ter um bom esclarecimento sobre a vida desses seis homens. E sobre esses três generais de Deus, tá? Espero que você tenha gostado deste vídeo. Espero que você tenha gostado deste maravilhoso aqui livro. Generais de Deus. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. São cinco homens, gente. Eu não tenho a série completa. Mas, por causa deste aqui, desta biografia, eu vou adquirir os demais livros desta série aqui. Eu recomendo você, tá bom? E quando eu adquirir, eu vou fazer o review deles aqui por dentro. Vale a pena. Curta, compartilhe. Muito obrigado. E não se esquece de inscrever no nosso canal, tá bom? De compartilhar e de comentar. Deus abençoe a sua vida de forma rica e poderosa. Vamos agora para o próximo... Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então, nós temos um curso especial pra você. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia Alcance de Todos, que é este aqui, que está aqui, vai te direcionar para este site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tem acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinária. Espero você.